Música Consumo da tribulação, o bom perfume de Cristo Somos carta viva do espírito, em liberdade existo Vaso de barro, tribulação momentânea Novas criaturas, embaixadores da paz, ação espontânea O dia da salvação, testemunho cristão Unidos em obediência, em oferta e compartilhamento estão Sementeira colheita, autoridade apostólica Disciplina e amor na fé, prática simbólica Nova criatura, em Cristo renasci Deixei pra trás o velho eu, agora sou feliz Em segunda Coríntios, a verdade encontrei No amor de Deus, uma nova vida abracei Desprendimento e sofrimento, exemplo de Paulo A minha graça te basta, em meio ao caos e ao apalo Terceira visita, bênção apostólica Em Cristo nova criatura, vida harmonica Consolo na tribulação, esperança renasce O bom perfume de Cristo em nós se faz Carta viva do Espírito, liberdade e ação Vaso de barro, tribulação, mas com redenção Nova criatura, em Cristo renasci Deixei pra trás o velho eu, agora sou feliz Em segunda Coríntios, a verdade encontrei No amor de Deus, uma nova vida abracei Nova criatura, em Cristo renasci Deixei pra trás o velho eu, agora sou feliz Em segunda Coríntios, a verdade encontrei No amor de Deus, uma nova vida abracei Novas criaturas, em machadores de luz O dia da salvação, testemunho que seduz Unidos em obediência, oferta e partilha Sementeira e colheita, em Cristo maravilha Autoridade apostólica, disciplina e amor Desprendimento e sofrimento, Paulo o pastor A minha graça te basta, em meio a dor Terceira visita, atenção do Senhor Nova criatura, em Cristo renasci